E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos de leitura. Aproveitando que você está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou a Vera. Aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família, acabou de chegar? Capricha no like, compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo, logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos de leitura, pessoal. Deixo já meus agradecimentos a todos vocês que têm passado por aqui no Vera Global. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente. E eu já estou aqui em Hebreus, no capítulo 11. E eu vou estar compartilhando bem o início aqui. São apenas três versículos de leitura e do que fala a natureza da fé. A fé é realmente mágica, né? A fé não tem explicação para a fé. Fé você tem que sentir e sentir com certeza aí dentro do seu coração. Então, vamos lá de leitura e vocês vão entender isso aqui fácil, fácil. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? O que é a fé? Qual que é a certeza da fé, pessoal? Fé é a certeza de que há um Deus que, por intermédio da voz dele, todas as coisas se formaram. É quando você tem um sonho aí dentro do seu coração, ainda que diante dos seus olhos seja difícil de você conseguir. Mas você tem a certeza aí, ó, que por intermédio aqui da palavra de Deus, na fé, elas vão se materializar na sua vida. Porque quem realiza é Deus, quem dá o sonho também é Deus. Então, fé é a certeza que existe e que você ainda não vê. Mas você tem certeza absoluta que vai se formar na sua vida em nome de Jesus. E com essas poucas passagens, pessoal, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima.